Equipa 1-9, Speed, consegue ralar com a equipa Dom Bosco, a score 1-0 e a jogo de continuação, Speed, Cap, Tinerinho, Rua, Ruanulo, Ressinhaat. E a jogo de continuação, Speed, Cap, Tinerinho, Rua, Ruanulo, Ressinhaat. Equipa 1-9, Speed, halau jogo contra a equipa Dom Bosco, nebi, halau iha campo futebol, fato metadil, segunda-feira, ne. Jogo Fuenha Huz, jogador Rússia, equipa Rua, turno a estrategia, fura, curi, halo, contra-ataque, bem-malo. Jogo na fatin, lá, hotens, nebi, az, jogador Rússia, equipa Rua, ambição, bottebe, sakara, com nan, iha jogo, ne. Nunei, La Cleo, Rui, tamava minuto balon, equipa 1-9, Speed, la corrila con oportunidade. Rode domina, lhe jogo, non consegue marcar que das golo, ida, ba equipa Dom Bosco, ne redi. Rode muda a score, saiba 1-0. Nunei, mosto jogador Rússia, equipa Dom Bosco, continuo a haluação, contra-ataque, ba equipa, Speed. Tenta ato marcar golo, mai belai a golo, idama, que acontece. Resultado, ne, lori na fatin, equipa Rua, cocomuda ritmo, jogo. Tenta ato marcar golo, mai bela, consegue, todo jogo, primeira parte, remata. Jafuen, descansa, tija minuto balon, tamava ali, ba jogo, segundo parte, equipa Rua, cocomuda, estrategia, jogo. Mai belai a na fatin, posibilidade, ba equipa Rua, ato halota, golo, rumo, acontece. Tô termina, jogo, segundo parte, remata. Equipa, cobertura, XCMN.